O radar litoral está aqui no bairro do Jaraguá, na costa norte de São Sebastião, um dos pontos onde a obra do contorno, paralisada há dois anos, traz transtornos para a comunidade. A gente está aqui com dois moradores aqui do bairro do Jaraguá, o senhor Antônio Paulo e também o José Carlos, que vão contar um pouquinho pra gente desses problemas aqui enfrentados pela comunidade. Estamos aqui com o senhor Antônio Paulo, morador aqui do bairro do Jaraguá, bem ao lado aqui do Pontilhão, que foi paralisado desde há dois anos, desde 2018, essa obra paralisada. Senhor Antônio Paulo, obrigado por atender a equipe do Radar Litoral. Quais os problemas aí apontados pela comunidade? Olha, um dos inícios desse problema é o zoamento, tá entendendo? Aqui tem dezenas, centenas de moradores que passam aqui à noite. Eu vou te passar fotos desta área que você está vendo aqui na época de chuva. Você vai ter uma posição exatamente do que eu estou te falando e também uma obra dessa parada há mais de dois anos poderia dar condições a emprego aqui na região, na cidade. Eu sei que o prefeito está fazendo algumas coisas, mas nós como moradores também temos que ter o nosso espaço pra comentar, falar pro restante da população sobre esses problemas que estão dando aqui. Muito obrigado pelo Jornal da Radar, esse espaço muito bom. Agradeço a vocês. Estou aqui também com o morador, com o José Carlos, que contou pra gente um pouquinho, até antes aqui da gravação, da situação lá da rua dele, a rua Numa. Problemas lá de lama, também falta de iluminação, não é isso, José Carlos? Isso, isso. Lá falta a iluminação, tiraram a nossa iluminação, tiraram o asfalto que tinha, deixaram buraqueira. Quando chove é lama, quando não chove é só poeira na cara da gente. Então, a gente aproveita esse espaço que a Radar Litoral está dando pra nós pra gente falar, porque está difícil. Isso, é dois anos, é muito tempo pra gente ficar nessa situação. E também eu gostaria só de colocar mais uma questão, tá? Tem uma senhora, a dona Elisete, que mora com a senhora, a mãe dela, que está pra receber alta hoje do hospital, vai vir pra essa casa, onde vocês vão tirar fotos daquela região. É um local, realmente, não dá nem pra imaginar que duas senhoras de idade consigam sobreviver e isoladas do jeito que estão. Muito obrigado, Márcio Marques. Tá aí, então, a situação dessa comunidade, comunidade do bairro do Jaraguá, na Costa Norte de São Sebastião, com os dois anos da paralisação da obra do contorno. Esse é um dos pontos aqui da obra, né, paralisada em 2018. A gente lembra de um consórcio, construtora Queiroz Galvão, outro trecho pela Cerveng, e essa obra foi paralisada. A obra do governo do estado de São Paulo. Aqui é um dos pontilhões, a gente observa bem próximo aqui um ginásio de esportes da prefeitura de São Sebastião, e essa é a situação aqui enfrentada pelos moradores que relatam os problemas com lama, problemas também de insegurança pela falta de iluminação, além de toda a questão lá da rua Unuma, onde os pavimentos, segundo o morador, foram retirados. O Radar Litoral, então, se você quiser acompanhar, tem mais a matéria completa no radarlitoral.com.br.